No ano de 1883 No dia 19 de abril Nascia Getúlio Dornelis Vargas Que mais tarde seria o governo do nosso Brasil Ele foi eleito deputado Para defender as causas do nosso país E na Revolução de Trinta ele aqui chegava Como substituto de Washington Luiz E do ano de 1930 pra cá Foi ele o presidente mais popular Sempre em contato com o povo Construindo um Brasil novo Trabalhando sem cessar Como prova em volta redonda a cidade do aço Existe a grande siderúrgica nacional Que tem seu nome elevado num grande espaço Na sua evolução industrial Candeias A cidade petroleira Trabalha para o progresso fabril O fundo da indústria brasileira Na história do petróleo do Brasil Salve o estadista idealista e realizador Getúlio Vargas O grande presidente de valor Salve o estadista idealista e realizador Getúlio Vargas O grande presidente de valor No ano de 1883 No dia 19 de abril Nascia Getúlio Domélios Vargas E mais tarde seria o governo do nosso Brasil Ele foi eleito deputado Para defender as causas do nosso país E na revolução de frente Ele aqui chegava Com o substituto de nós comuns E do ano de 1883 Foi ele um presidente mais popular Sempre em contato com o povo Construindo um Brasil novo Trabalhando sem cessar Como prova em volta redonda A cidade do aço Existe a grande Siderúrgica nacional E tem seu nome elevado Num grande espaço Na sua evolução industrial Candeias A cidade petroleira Trabalha para o progresso fabril Orgulho da indústria brasileira Na história do petróleo do Brasil Salve o estadista idealista e realizador Getúlio Vargas O grande presidente de valor Salve o estadista idealista e realizador Getúlio Vargas Um grande presidente de valor 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 Um grande presidente de valor